Mano as duas tão comigo, tenho os meus niggas na beca Muitos anos nessa estrada, desde o tempo da cassete Não há dúvidas nenhumas, sempre fomos os mais quentes Só trabalho e humilhado, com isso é que a vida acende Toma a lei e fecha, toma a lei e fecha Filho da puto, 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 toma a lei e fecha Toma a lei e fecha Filho da puto, toma a lei e fecha Filho da puto, toma a lei e fecha Filho da puto, toma a lei Sustento os meus vícios, famílias e crias, mano quem diria No passado eu dizia, mas tu não ouvias e agora não via Na linha do titra, pro mundo maniga, eu juro que eu vou fazer história Os cantos do dia, o que não me curtiam, tão com problemas de memória Só para comer, fugi da bongó Tendia pastilhas, placas e pó Verdade da cena, eu passava no dom E sabes um pouco daquilo que eu sou Agora tens raiva, tão de cotovelo Eu sei que o teu mal é inveja Sou filho das ruas, sou filho de Deus Mas eu não frequento as igrejas Sou sempre atrasado, atrás do que o mundo Fazer que nem durmo, nem como Mas a coisa leve, para nós isso é fácil Irmão não tem como, somos os donos e estamos no trono Póprio que a rua assim quis Rap me salvou, o ar me criou Eu só não morri por um tri Toma-lhe a inveja, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja As ruas da linha de cidre O resto do mundo não vive Aqueles que eram intensíveis Agora já estão a sentir A força suprema é foda SN gang é foda São tantos palcos, são tantos shows Confesso a conta fica gorda E dos shows não largam o pé Só querem boleia para pau Sucesso é para quem tem coragem E só não desistem os fortes Muito trabalho, humildade E uma pontinha de sorte O segredo do nosso sucesso Sempre passou pelo pau Don't give a fuck Para quem não nos curte Tem solução, não nos ouve Vez esse people está todo comigo Irmão é só love Don't give a fuck Para quem não nos curte Deixa o missão, não nos ouve Vez esse people está todo comigo Irmão é só love Filho da puto, toma-lhe a inveja Toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto, toma-lhe a inveja Filho da puto toma a lei inveja Mano as ruas estão comigo Tenho os meus niggas na bet Vimos anos nessa estrada Desde o tempo da cassete Não há dúvidas nenhumas Sempre somos os mais quentes Sou trabalho e humildade Por isso é que a rua sente Sou trabalho e humildade Por isso é que a rua sente Toma a lei inveja Filho da puto 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 toma a lei inveja